E reconhecem a sua influência como empresário, como político e como figura de relevo nacional. Café brasileiro, delas, tem café, eu faleceu. É muito lindo, podem ver. Um homem que foi o pai dos povos, abaixo de Deus, e ele ainda era mais que o governo. Mas também há muitos que querem e fazem questão de acompanhar o cortejo fúnebre nesta altura em que vai sair na primeira fila. Aqui eu vejo a delegação do PS, Carlos César, o secretário-geral do PS, João Torres e também Orico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS. Acompanhados por uma fazenda, secretário-geral do Estado, do comércio e do turismo, que aqui esteve também nesta vertente mais do governo. O nosso primeiro-ministro, presidente da República, presidente da Assembleia da República, há um bom carro com flores, mas é manifestamente insuficiente para a quantidade de flores que se encontrava nesta igreja. Eu diria que seriam precisos 10 ou 20 ou 30 carros com estas coroas de flores para que transportarem todas as que estavam nesta igreja. Estas são as mais simbólicas. Tem, por exemplo, aquela coroa de flores que António Costa, em nome do secretário-geral do PS, a chegar aqui à Igreja Matriz ainda durante o dia de ontem e levaram então só apenas aos maestros que estavam na primeira fila do altar nesta cerimónia. Ela passou, e aqui serão depois transportadas em muitos muitos carros, as coroas de flores que foram chegando de toda a vila, do país, do mundo, de empresas, de pessoas individuais. Isso foi de repente, de todos aqueles que o quiseram também, e ainda num ar de graça, quando ia na ambulância, disse, não me deixem morrer, porque eu prometi a todos que só morria aos 110 anos. De alguma forma, as suas vidas. São essas histórias humanas e pessoais que as pessoas mais relatam, que fazem com que tantas destas pessoas façam questão de acompanhar a família neste momento, que é naturalmente um momento de constatação, mas é também um momento em que tem transmitido aos familiares de Ruina Beiro toda a gratidão, aqui muito abençoado, primeiro-ministro, aqui o postinho, este homem, essa nota de humanidade, essa nota de generosidade, e essa nota do quanto ele foi inspirador e do quanto ele foi as suas próprias vidas, o seu percurso profissional, mais do que toda a importância que ele teve nesta região, nesta terra, no país, ao longo de todas e tantas gerações de pessoas. Este é um momento em que agora sim as pessoas que se encontravam neste lado direito da igreja e que assistiram a esta cerimónia como convidados passam a acompanhar o cortejo que parte para o cemitério de Campo Maior. Alguns momentos de maior silêncio, alguns momentos de maior recolhimento, eu diria também, depois de uma cerimónia que teve a todo o lado de uma cerimónia religiosa, oficial, mas também toda uma marca muito simbólica. E uma marca que eu diria até que foi muito bonita ver toda esta família mais próxima do Ruina Beiro, e uma das palavras que mais ouvimos aqui foi família, ele era uma pessoa da família, não só para aqueles que são mesmo parentes de Ruina Beiro, mas para todos aqueles que o conheceram e que agora aplaudem muito que são as pessoas fora da igreja, que encheram aqui esta igreja matriz. Eu vi aqui pessoas, desde antes das 10 da manhã, que já estavam aqui para depois, para esta hora, depois das duas da tarde, passarem a acompanhar o cortejo do hotel ao cemitério e se despedirem assim. E se alguém merece aplausos, é de facto o Ruina Beiro, um homem em relação a quem é unânime a ideia de que tocou a vida daqueles com quem trabalhou e de com quem conviveu. Vamos continuar a olhar o resto da atualidade, agora com um caso que...